Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, dessa vez testando aqui o Early Access que eu ganhei aqui com o Total War Saga Troy. Então pra começar, aqui eu vou mostrar pra vocês, eu tô gravando esse vídeo no dia que eles liberaram pra gente, que é na sexta-feira, dia 7, mas a gente só vai poder mostrar uma coisa dia 10, que provavelmente é o dia que vocês estiverem vendo esse vídeo. Então aqui é a parte da campanha, né, você pode ver aqui que tem o lado dos Danals, não sei como é que fala assim direito, mas enfim, e os Troianos. Com os Danals aqui nós temos, Danals, sei lá, Danals, achou de Danals. Temos aqui 4 opções pra escolher, você pode jogar com Aquiles, com Agamemnon, com Ulysses ou com Menelau. E aqui temos o lado dos Troianos, que você pode jogar com o Heitor, você pode jogar com o Pares, lindo, maravilhoso, como dizem. O Enéas, uma figura brasileira aí sendo representada, então muito bom o Brasil ter esse espaço, é brincadeira, não é esse Enéas, mas enfim. E o Sarpedão, que eu sinceramente não sei quem é, o Rei da Lícia. Enfim, mas eu tô com muita vontade de testar a campanha com o Aquiles, pra eu poder ir nos portões de atualizar e gritar, Heitor! Mas não vai ser igual no filme, eu acho. Enfim, o Veloz Aquiles, herói lendário da Ilíada e líder dos Mermidões. É o guerreiro mais poderoso que já passou pelo planeta. Pelo planeta, hein? Então aqui a gente tem aqui, condições de vitória. Derrote sua primeira facção adversária, controle o seguinte três povoados diretamente ou por meio de vassalos e aliados militares. Troia, Micenas e Knossos. Ocupe Devast ou Pili sem povoados diferentes. Tá, isso aqui é a vitória bélica total. Isso aqui é a vitória homérica. Concluo todas as etapas da série de missões e épicas do seu herói. Progresso atual, usando ele 12. Tem que destruir Heitor de Troia, Troia e Paris. Chega ao nível 27 com o seguinte personagem, Aquiles. Tá. É a primeira vez que eu tô abrindo o jogo, tá gente? Então é tudo muito novo pra mim também. Tô testando junto com vocês. Lenda Viva. Sendo uma Lenda Viva, aumenta a influência e reduz o custo de manutenção das unidades de toda a facção. Muito bom. Outros heróis desafiantes surgirão e as pessoas podem duvidar de sua grandeza. Sempre bom ter desafiantes. Derrote-os em batalha ou convença-os a reconhecer você. Aquiles Sangue Quente. Seus emoções controlam você e afetam sua facção inteira. Fúria. Exército mais forte, mas eficiência econômica reduzida. Luto. Aumento de graça divina e experiência ganha para unidades, mas reduz a satisfação em toda a facção. Indignação. Aumento de eficiência econômica e satisfação, mas reduciona a chance de acordos diplomáticos e influência. Exércitos. Estilo de jogo recomendado. O role de Aquiles se concentra em grande velocidade de movimentação, bem como em versatilidade na batalha. Além disso, possui a maior quantidade de unidades exclusivas da facção. Tem heróis aqui, um escaramuçador arqueiro, um atirador de elite cujo dom de eliminar inimigos à distância é ímpar. Capaceiro arqueiro, um herói que impõe a arco e recorre a Ardes e mobilidade para vencer. Protetor defensor, um lanceiro de vera resistente, capaz de sobreviver a qualquer agressão inimiga. Companheiro defensor, um lanceiro robusto, embora ágil, cumpre a função de dar apoio às unidades que lidera. Veterano defensor, um guerreiro resiliente cuja lança seifa vidas no piscar de olhos. Eu acho que é os três níveis do cara, no caso. Campeão combatente, um espadachim capaz de desferir e rechaçar qualquer tipo de ataque. Violador combatente, um espadachim perito em romper as formações das unidades inimigas. Aniquilador combatente, um espadachim que não hesita na hora de aplicar o golpe letal. Esse que a gente não tem, chefe de guerra, então beleza. A gente começa com as unidades únicas da facção aqui. Os marinheiros tessalios, corredores da egina, os tessalios pelágicos, os milmidões espadachins, milmidões de lança, e asagueiros de egina. Tem uma breve história do Aquiles aqui, aparentemente. Herói. O Veloz Aquiles, herói lendário da Ilíada, foi o maior guerreiro que o mundo já viu. Sua aparente invencibilidade em combate foi alvo tanto de mitos quanto de conjecturas. Diz a lenda que a mãe dele, a deusa do mar, Tethys, concedeu-lhe invulnerabilidade enquanto bebê, ao mergulhar de cabeça nas águas do Stig. Tal era a sua força que ele era o único que conseguia erguer sua enorme lança de frente de Pelião. Esse Stig aqui é o Rio dos Mortos, pra quem não sabe, tá? Aquiles era o líder dos milmidões, uma força guerreira de elite de Phitya, que segundo dizem, teria sido criada pelo próprio Zeus a partir de um formigueiro. Estregamente leais, eles lutavam com ferocidade e superavam obstáculos inigualáveis através de sua pura determinação. Apesar da mera presença de Aquiles no campo de batalha ser o suficiente para mudar o rumo do combate, o campeão de Phitya sofre grandes e imprevisíveis mudanças de humor, que poderiam tanto abalar quanto reforçar o moral de toda a hoste Aquila. Filho de Peleu e Tethys, mais quase de ataque corpo a corpo para unidades ao atacar, para todo o exército. Menos 5% de moral para todos os unidades inimigas, exércitos inimigos da província. Ficou, Aquiles entra na batalha, bagulhou. Como eu nunca joguei isso aqui, eu vou no difícil mesmo, para a gente tentar pegar qual que é a manha do jogo. Tem uma coisa aqui que eu não li, eu acho. Campanha, facções inimigas pagam menos pela manutenção do exército e recrutamento de unidades além de vários bônus adicionais. Ah, agora eles resolveram não esconder isso. Acho que no Turquindo eu já devia ter isso, eu nunca vi o Turquindo, mas enfim. Se você mudar aqui então, você consegue ver o que afeta cada dificuldade, tá vendo? Então é esse negócio que eu tiro do Warhammer, que eu acho um bônus extremamente ridículo. Se você ver aqui no lendário, vou colocar dois lendários. Com custos de manutenção e reserva significativamente mais baixos, as facções da IA colocarão mais exércitos em campo e farão o progresso da campanha mais rapidamente. Enquanto eu desfruto de muitos outros bônus. Liderança, ataque corpo a corpo, defesa corpo a corpo, armadura, todo isso aí que você pode imaginar eles ganham. Batalha, até o soldado inimigo mais fraco é formidável. Isso aqui é ridículo, velho. Prepare-se para a luta da sua vida. Eu não gosto disso aqui, mano. De verdade. Vou notifico mesmo. Partiu! Primeira cornada histórica aí, colorizada. Ele está pegando ela! Ele está pegando minha luta! Você riscou a segurança de Troi. E aí, gadão! Troi é minha casa agora. Você tem minha anota, irmão. Se quiser, eu vou voltar a você. Broto, eu posso lutar! Vá, procura a segurança. Há muitas lutas em frente. Eitor! Aqueles! O que aconteceu? O Menelaus era o irmão do Agamemnon, ele liberava disso. Quem que é, velho? Aristóteles ali, velho? Aristóteles ali, velho? Legal isso. Show-off? O que você não quiser. Você não quiser. Você não quiser. Se não quiser Ajaax Os Thessalianos indipendentes Poder ser um bolo para o seu flanco veste Achei que era Fortune favors the infamous Como diria Luthor Harkon Mas enfim Aquiles Sangue Quente Aquiles é regido por poderosas emoções de forma que alterações nas circunstâncias podem causar mudanças de humor que afeta a facção inteira Aquiles quer sempre ter a fama de ser um guerreiro lendário Busca o reconhecimento de pretendentes ao título em duelos simulados ou em batalhas sangrentes Ah, isso aqui também já vi, que são os desafiantes que vão vir de vez em quando Derrote em batalha um exército que pertence a seguinte facção Elópios As forças do traiçoeiros Elópios avançaram, ameaçando suas terras e a subsistência de seu povo Marche com o seu exército e derrote-os em batalha Exércitos são usados para defender suas cidades e para atacar cidades e exércitos inimigos Parece ser um exército, clica o botão esquerdo aqui, já sei né jogo Tá, uma coisa que eu já reparei que tem de diferente aqui dos outros Total War que eu já joguei né A gente tem recursos aqui em cima né, alimentos, madeira, pedra, bronze e ouro Uma coisa que tipo, eu estou acostumado de ter isso aqui só em jogos tipo Age of Mythola, Age of Empires Mas, legal ter isso aqui no jogo agora, quero ver como é que isso aqui vai ser útil pra gente Vamos ver como vai ser essa edição Tesouro aqui, o tesouro ele reflete todos os seus recursos, tá? Então ao invés de você ter uma renda só representada por ouro Agora todos os recursos então vão ser sua renda, digamos assim né No momento nada que eu ganho aqui O que que é isso aqui? Os objetivos a gente já leu O que que é isso aqui? Decretos reais Acho que seria as tecnologias Aparentemente eu não posso fazer nada disso ainda Ah tá, aqui ele não estava saindo do menu Duzentos e oitenta alimentos por turno Isso aqui parece bom, já está ativo aparentemente né Ideia de crescimento Parece que reduzir o custo de construção de recrutamento das infantarias vai Diplomacia, vamos ver como é que é aqui a parada Ah tá, quem que gosta de mim muito? Narico, você gosta de mim? Esparta, está aqui também Como é que eu negocio? Selecione uma facção a lista de facções conhecidas Depois clique em negociar ou clique duplo na facção para abrir as negociações diplomáticas Eu não consigo negociar, jogo Clicando duas vezes está funcionando melhor ali Clicando duas vezes assim Pacto de não agressão Eu peço sucesso às tropas Isso aqui é uma chance de sucesso né Ultimata, exige que a outra facção aceite o acordo do jeito que está, senão você vai declarar a guerra a ela Olha... Eu já me vejo usando muito essa belezinha aqui hein Todo mundo Nice Tá, os que me odeia que eu já estou em guerra aqui Não tenho guerra com ninguém ainda né Ah não, estou sim Heliópia, os que estão aqui embaixo de mim Tá, já falta só ver esse aqui É vontade divina Que a gente pode ter que escolher um deus aqui aparentemente né Ahn... Afrodite Crescimento Imunodesgaste no mar Nível de recrutar em todas as unidades Quero saber como é que eu libero os monstros entre aspas do jogo Permite recrutar uma vidente aí ó, isso ali Permite recrutar uma górgona Aí ó Ciclope Aí caralho Agora sim vocês estão conversando Ares tem o que? Espartos Não sei o que é isso E aqui? Minotauro Zeus E a era Coribantes Bom, eu vou com Zeus Afinal nós somos os Myrmidon né então Que isso? Prece para Zeus Hecatomb Custa alimento Vamos fazer um Hecatomb Vamos fazer um sacrifício em nome das divindades? Tal ação gastará recursos e Hecatombes ficarão disponíveis por um tempo Sim velho Agora a gente tem nível 1 ali ó A gente ganha até corpo a corpo para as unidades com clava Nem deve ter muito, mas enfim Nível de culto subiu E o último menu aqui é a Lenda Viva Ah tá, isso aqui a gente já leu várias vezes O povo tem dúvida se Aquiles é mesmo uma Lenda Viva Confronte e derrote todos os desafiantes para obter Manutenção reduzida para todos os exércitos da facção Unidades extras para recrutar imediatamente E mais quadros de influência Então você é o primeiro aparentemente né Dá para ver o que você tem de guarnição? Dá Mas o primeiro exército que tem aqui é esse cara aqui E até aqui é a minha região né Não sei, vamos atacar esse cara aqui Essa divindade ele concede bênção na batalha Sim, eu tô ligado velho Reconhecer terreno Explanando tudo Tá, mapa padrãozinho aí Não sei se salvou Ah, salvou, tá salvando Então, bora lá Beleza, vou pegar o tempo seco que vai ficar melhor Eles estão lá em cima Eles tem mais unidade que eu Embora algumas são mais fracas Mas, mas acho que esses campeões junto com o Aquiles aqui A gente tem a chance Por serem campeões Eu imagino que eles aguentem bem uma linha de frente Vocês aqui também Lanças jovens aqui Vocês aqui pra flanquear os caras depois Vocês aqui também Bom, só passar uma por cima das unidades aqui rapidamente né Que são os javaleiros A mesa de lança bem comum Os espadachins Os lanças jovens aí A galera quase não usava armadura Então, não se estrem se eles não tiverem Muito armadurado né E aqui os campeões com o Aquiles na frente Vamos dale Vamos vir até aqui E não vamos correr pra não chegar cansado lá Esqueci que dava pra ativar isso Dano 1300 do Aquiles Esse cara aqui 1000 É, o dele não tá muito acima não Estatus de 48, 38 Daquiles 69, 50 Aí ele dá Um sacode no cara ali Eu vou tentar mandar você solar o cara lá, Aquiles Pra gente ver aí os duelos Eu vou tentar mandar você solar o cara lá, Aquiles Tá, se tem modo escaramuça Esse aqui não tem, só esse aqui então Faltaria com as agaias Tem que focar bastante nesse espadachim leve aqui, que eles são os mais fortes Certo É eles que tankam mais Embora esse aqui tenha bons contra unidades grandes, bons contra espadachins Bons contra machadeiros Eita pelo... Tá, vamos correr agora Então se eles tem bons contra espadachins tem que matar eles, os lança jovens primeiro Que espadachins é o que eu mais tenho Em apeturados Se eles chercham Para os aqueãans Em posse Esse aqui tudo Mas você tem um banco contra espadachins A fã tem brilhado suas unidades escondidas Fãs, se preocupa! Jamalind, se prepara! A fã está preparada! Você não é um rancho para mim! Mais conversa! Mais combate! Os guerreros estão perdendo o coração! O que a fã está preparada? A fã está preparada! Pronto para alcançar! Comprar! Javelins, acolh! Não se resta! Não, pode começar um negócio aí, mas eu acho que eles vão se machucar mais do que vocês antes de vocês chegarem. Tá, agora separa. Tá, agora separa. Tudo bem! Começam prontos! Vamos ver o sangue! Vamos lá! Começam prontos! Prontos para servir! Corre aí vocês, bicho! Esse é um projétil. O Reinaldo desse tá voltando, vamos lá matar ele de novo. Lança os jovens. Pra ele ajudar os campeões. Ninguém aí, maluco, tá indo aonde? Opa! Opa! Tudo bem que o Conselheiro deu spoiler da minha vitória do duelo, mas tudo bem. Eu quero falar pra você que tá bem legal, viu? O jogo todo. Até então eu estou gostando. Claro que eu nem pensei que um dia eu ia voltar a jogar jogo histórico, mas eu me vejo muito jogando esse troll aqui. Ainda mais quando surgiu os mods, né? Quando vocês me conhecem. Os seus campeões estão ralhando. Ah, você não precisa voltar não. Atira aqui nesses lanças jovens. Me ajudar aqui, aqueles... Espadachinhos que já estão passando fome. Não sei porque os caras tem vantagem contra espadachinhos, mas enfim, né? Pode fanquear aqueles vodachinhos. Olha que ele já está vindo aí ajudar. Pode ir perseguindo aí, velho. Vai perseguindo aí. Você também que voltou aí, campeões. Vem pra cá. Uma coisa que você pode fazer nesse jogo aqui, que eles anunciaram um tempinho atrás, né? É aqui nos gráficos. Você vendo na avançada aqui, você pode fazer o ajuste da raça de flechas, né? Quanto maior ele fica, vai ficar aquela linha branca na hora que eles atiram a flecha. Então se você reduzir pra zero, eles atiram só a lança, né? Eu imagino. Vamos ver. Isso. Aí você só vê a lança, aí fica mais legal na batalha. Pelo menos eu prefiro assim. Queria muito que tivesse opção no Warhammer pra fazer isso. Vai perseguindo aí, que a batalha já acabou. Muito legal, velho. De verdade. O Achilles realmente é uma máquina de combate, como eu esperaria que ele fosse. Pode perseguir esse cara aqui agora. Bom Jesus Cueca. Tira esse cara aqui que eles estão mais fáceis de vocês acertarem. Alguém disse que essa armadura de vocês não protege muito contra uma lança sendo empalada. Olha o arremessar. Nossa, esse cara aqui tá de parabéns, velho. Olha esse cara aqui, velho. Ele tinha uma lança, até cabeçada no corpo e ficou de boa, velho. Agora ele caiu. Vocês não tem a atirar em movimento igual os elvos da floresta não. É só pra saber mesmo. Não, eu não tenho. Vou mandar mais uma saravada lá que eu acho que já é suficiente. Ah, mais uma. Parou. Todo mundo. Eita. Mais um, mais um, mais um. Se der. Ah, não deu. Suave, velho. Bom, acho que dá pra perseguir esses caras aqui agora. Vou acelerar pra eles perseguirem. Não vou jogar a campanha completa da Achilles ainda, tá gente? Vou fazer a votação qual vocês querem que eu jogue. Isso aqui é mesmo só pra testar o jogo que eu estou fazendo. Tá, deve perseguir bastante já. Muito bom. Vitória acirrada. Uma telinha nova aí de pós-batalha. Bem legal, inclusive. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Moral pras unidades. Tesouro. Reposição. Reposição assim que eu sou fã. Tá derrotado. Obtetei um total de 12 unidades. Calma aí. Primeiro eu preciso... Vou voltar pra minha região aqui e recrutar, porque... Não vou conseguir brigar com outro exército ali mais na cidade, né? Isso não é possível. Além de comparar. Inimigo morto em batalha. Iskis perdiçoe a facção de Elópios, de quem somos inimigos, pereceu na batalha de Istia Elópia. O reino de Hades está longe de celular dos inimigos tão dignos. Mesmo assim, nosso devido lugar não será recusado. Que todos os outros vejam o destino que os espera na ponta de nossas lanças. Tá, eu posso pegar milícia. Ataque ruim. É uma galera de leve. Embora eles usam clava, então me ajuda porque... Deus me dá bônus pra clava. Mas como a galera tem muito espadachinho, eu vou pegar um desse aqui. Lanceiro. É, o lanceiro é muito melhor que esse cara aqui, né? A gente pode comparar assim. Mais defesa, mais armadura, mais moral. Aí você gasta alimento pra recrutar a galera. Esse aqui é o custo de manutenção de alimento e o custo que você usa pra recrutar de alimento aqui. Então você tem que medir o tesouro baseado no alimento, né? Eu vou pegar mais um fundaíro e dois lanceiros. Aqui ele subiu de level. Vamos ver como é que é o painel de habilidades aqui. Aniquilar eu já tenho, né? Frenesi e Sangue de Hércules. Tem que escolher um caminho. 30% de dano da arma, menos 200% de intervalo de ataque e menos fôlego. E o de Hércules, fornece híria quando ativado. 50% a mais de ataque corpo a corpo. Não, eu prefiro Frenesi. Esse foi o som do meu PC terminando de renderizar um vídeo. Seguidores e itens. Esse aqui não tem nada. O negócio de renomear as unidades ainda existe. A gente tem a lança de Peleu. Essa lança foi feita do freixo negro mais robusto pelo centauro Chiron. O grandioso Aquiles o herdou de seu falecido pai que havia recebido tal arma como um presente. Tá. Nas cidades aqui, eu só não tenho cidades de feras. Feras pertence ao... Eu Melo. Eu vi que o jogo falou do Ajax, mas o Ajax tava muito pequeno pra ser o Ajax ali. Não sei não, hein? O Ajax é gigantesco, mas tudo bem se não tiver. Preciso liberar o level 3 pra liberar esse aqui, né? Level 3 também. Esse aqui precisa de madeira. E... Eu não sei quanto que eu tô ganhando por turno. 700 por turno. Ah, é o valor de baixo aqui, né? Tem que ter por turno aqui. Tá, 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 tá. Entendi. Bom, de generais... Como é que tá aqui o painel? Esses aqui são os heróis, né? Tá, combatente, defensor... Queria pegar um defensor pra ver. Caraca, é Electra, mano. Agente épico. Gorgona. Sátiro... Vidente. Interessante. Ainda tenta pegar alimento pra recrutar um desse cara aí, velho. Aí no próximo turno já tá com a Estia ali. Ahn... Que que é isso aqui? Notificações... Construção disponível. Aonde, velho? Ah, aqui. É, eu já tenho a condição pra recrutar infantaria, né? Acho que cavalaria não é algo muito comum de ser usado nessa época. É mais infantaria de ataque e corre mesmo. Então a gente não vai ter as unidades de cavalaria nesse jogo. Pelo menos não aqui com o Aquiles, pelo que eu tô vendo, né? Que é meio triste, porque, pô, cavalaria é mó legal, né, velho? Bom... É... Carruagens... Tá aí, carruagens. Então a gente tem cavalaria assim. Carruagem, já gostei. Só que eu só levei o 3. Vamos pegar uma coisa de recurso, então. Madeira por turno... Tem o que dar guarnição? Porque sabe que eu sou fã de guarnição. Se não tiver condição de guarnição, eu dropo. Aqui, ó. Poxa, você constrói que uma inimiga guarnição e perde de satisfação? WTF? Satisfação é a gente que seja ordem pública, né? Exatamente. Tata menos 4, rebelião em 25 turnos. É, porque vai dar menos 100. Então continua sendo menos 100. Bastante madeira, mais perto de crescimento... Mais 5% para todos os recursos... Não. Mais 4 de munição para todas as unidades recrutadas. Bacana. Faz sentido também. Vou pegar essa aqui, vai. A madeira. E aqui a fonte guarda para fazer... Na verdade não precisa guardar, não. Faz aqui... Tá influência. O que que é influência? É tipo a religião do lugar, né? Aparentemente. Tá. Você tem experiência para todas as unidades por turno... E aí vai liberar depois para dar x leves, né? E tirar o câncer de exércitos inimigos. E aumentar a linha de divisão. Isso aqui é interessante. Vamos fazer isso aqui, vai. Encerrar o turno. Vamos ver. Vamos ver. Já tem bastante facções ali em cima. Zé Lopes entregar na cidade deles, né? Eles escondem da gente. Não há escapatória. Emita um decreto real. Seu povo obedece fielmente as suas ordens, pois confio na sua sabedoria para guiá-los à prosperidade. Otorque um decreto real para que o povo trabalhe em prol do futuro. Veja os decretos disponíveis no painel de decretos reais. Ah, mas eu não fiz isso? Já terminou de fazer isso aqui? Hum... Sem de madeira por turno. Já estou com bastante madeira. Pedra, no entanto, eu não tenho quase nada. Vamos tentar pegar o de pedra ali. E agora eu posso pegar heróis, né? Defensor. Altomedonte. Escudo de Polinikis. Você parece legal. Você tem uma cara de cabeça de leão. Já que o Ajax não é o Ajax que eu queria, pode ser você. Vamos ver as batalhas de cidade, né? Aparentemente é uma cidade sem muralha, mas você pode construir arites. E eu posso atacar mesmo assim, porque eu posso atacar mesmo assim. Aqui eles têm agressão em cerco? Tem. É por isso. E nesse jogo aqui as unidades invocam escadas por magia igual a no Warhammer, então por isso você consegue atacar. Vamos lá. Ok, então o mesmo cerco dessa vez eu construí aqui um arite para ajudar a gente. Vamos testar essa belezinha aí. A gente não tem Toei de Cerco para atacar essa facção aqui. Não sei se tem alguma que tem. Eu acho que ainda nem existe Toei de Cerco nessa época, não tenho certeza. Mas enfim. Vamos mandar esse cara que tem escudo aqui. para quebrar o portão. E quando o portão se quebrar... Ah, uma coisa que eu fiquei curioso agora. Aquiles, você pode levar o ali? Ah, tá. Muito bom. Bom, o meu herói lá que eu recrutei, na verdade ele... Você tem dois tipos, né? É o herói e, no caso, o senhor de exército. Eu confundi. Então Aquiles, por exemplo, é um herói. Então é um herói épico. Só que aquele cara que eu recrutei, ele é um herói também. Então ele é tipo um senhor de outro exército. E o que você usa, na verdade, para colocar no zero são os agentes, né? Que são os monstros lá, entre aspas, que eu falei. Então, ali quebrar o negócio. Então esse aqui é o meu Ajax, customizado. Que eu tinha recrutado lá. Não dá para deixar a luz da formação, né? A formação acho que ainda não dá para fazer com nenhum. Não deve estar pronto isso. Eles passaram uma lista lá do que ainda tem que arrumar do jogo. E acho que eu nem posso falar, mas enfim. Ué, agora é o Creteu? Ah, tem dois que eu deixei passar um turno? É, a gente vai tomar muita flecha para chegar ali, viu? Vai ser um trabalho difícil. Vamos fazer isso! E eu estou perdendo! Aqui você pode vir aqui incomodando esse cara lá na muralha, com certeza. Você também pode já colocar aqui. E aí você tem que dar uma volta incrível. Estão tomando flechas ali já. Aparentemente aqui a gente está safe dos projetos, então... Vamos esperar para ver se a galera quiser quebrar o portão ali, senão a gente manda outra unidade depois. Aqui são o que? Lanças jovens? Acho que você bate. A moral está começando a falhar. Vamos trazer mais um carinha aqui para... Pegar a tarefa de levar o Ariete. Mais uma vez o Ariete é levado de maneiras fantasmas. Vai lá, pega o Ariete e deixa na frente do portão já. Mas são três arqueiras atirando neles, então fica meio difícil de fazer alguma coisa mesmo. Eu acho que vai ser difícil esse cara também conseguir entregar. Ele vai querer correr já. É muito projeto. E como eles não pegam proteção dentro do negócio, então eles vão ficar expostos para sempre. Isso é triste. Patagão! Você é herói, está sob ataque. Vamos lá, vai lá. Taca a barada aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mataram. Os atentos inimigos foram destruídos. Beleza! Agora sim! Vai pegar o Elopes ali em baixo, Aquiles! Desce meu escudeiro! Eu ia achar mais legal se os caras fossem parrudão com essa cara de leão, eu ia poder chamar ele de Ajax. Eu sou poderoso! Você deveria ter ficado em casa! Certo, Thor! É legal que eles estão conversando enquanto eles brigam, isso aqui eu achei foda também. Os caras estão preparados! Espero que vocês não se esperem! Apenas o mesmo! Ficou por glória! Vocês podem vir ajudando aqui a abrir um caminho aqui. Como é que estamos ai com o meu outro mineral? Força o alvo atacar o provocador, chamar o deus da guerra. Eu acho que eles ganharem esse duelo aqui. Já ajuda bastante para a gente ganhar a batalha. Pô, Aquiles, o cara é um arqueiro, velho. Demora pra matar, velho. Ah, o cara tá correndo, o cara tá correndo! Ah, o cara tá correndo! Destrói-los! Destrói-los! Sem poder! A sua ação! Você também já pode bater esse cara ai que... Você me guia! Tem que mandar você lá para o outro lado, bicho. Vamos para batalhar! O combate está pronto! Até acostumar com os cercos desse jogo diferente do Warhammer vai demorar um pouquinho pra mim. Mas enfim, mesmo que eu perca, esse aqui vai ser só um vídeo de demonstração. Eu vou deixar ele curtinho mesmo. Um curtinho tipo o período normal dos meus vídeos. Para os Acheanos! Onde os seus anjos foram regrados? Eu vou deixar vocês aqui com a minha derrota final. Só pra mostrar esse cerco ai. Com o tempo a gente vai melhorando o jogo. Bom, eu vou deixar vocês aqui. Tomei. O que é isso? Descobre! Você capturou as portas! A porta! A pressão na muralha, no portão... Se fosse o Serco Warhammer, tranquilo, já pegava o que eu tenho aqui, mas não é né? Então... Lancer os leves... Vamos tirar as lanças nas costas deles aí... Se fosse o seu mandato! Não se torne! Sem general eu acho que eles não vão segurar muito não... Mas tem outro cara vindo aqui em cima que eu não tenho força pra bater nele... E aí veremos o Aquiles ser derrotado sem ser uma flechada no... Calcanhar! Não se preocupe! Você está perdendo a terra! Lá que eu tenho medo! Tem duas unidades aqui... Não Aquiles! Não Aquiles! Agora veremos o fim de Aquiles! Agora veremos o fim de Aquiles! Agora devolveu o fim não... Aquiles é imortal! Ele ganhou essa batalha sozinho, gente! Então... Esse é o Total Arturoide, gente! Logo menos... Vocês terão acesso a ele também! Vocês terão acesso a seu herói! Seu herói caiu!